O ritmo de graça violenta o coração O graça de graça violenta de emoção Dia de alegria e esse nosso rio entra cá A festa continua, a casa é sua, pode entrar Ei, 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 ei Ei, 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 ei A hora do ritmo É do prazer O ritmo é o tipo de festa Outra vez O ritmo é o tipo de festa Outra vez Gincanas, fizeram gincanas hoje? Gincanas, agora deixa eu ver como é que é a gincana, não lembro mais Gincana do sorvete, quem é que eu vou chamar? Quem é que eu vou chamar? Essa é a minha e você hoje? Não, então não, quem vem? Vem cá, vem cá você Rosiane, é a gincana do sorvete Ele vai pular no sorvete, no outro sorvete Se ele conseguir fazer a gincana ele ganha 300 reais, é isso? Se ele não conseguir ele ganha 50 Agora são 3 homens e 3 mulheres Quem vai ganhar a competição? Os homens ou as mulheres? Homens Os homens Os homens ganharem, você ganha 50 reais Vai Começa Eduardo Nazaré, tô vendendo picolé Ganhou só 50 reais Ele caiu Vamos para a segunda, o segundo homem Olha isso do monobi, não adianta chorar pelo leite derramado O segundo homem fez quantos pontos? Dois pontos ou três? Não lembro Um ponto Dois pontos Três pontos Quatro pontos Quatro pontos O segundo homem fez quatro pontos Pulou nas quatro bolas e caiu Se cair no alvo, ganha 300 reais Se não, ganha só 50 Vim corando a área, vim pra ganhar Vai o terceiro homem, vai Primeiro, dois pontos, três pontos Você caiu Três pontos Os homens fizeram 10 pontos Agora vão ver as mulheres Você falou que os homens iam ganhar Vamos ver as mulheres Daiane Morro Doce Briga de marido e mulher Ninguém se mexe na colher Vai, meu bem, vai Um ponto Dois pontos Dois pontos só Dois As mulheres com dois Os homens com dez Vai, segunda mulher Carla Piritupa Foi escorregar que nem cobertura Um ponto Ih, um ponto só Dois e um, três Ganharam os homens Né, os homens já Olha, os homens já ganharam Essa aí não deu nem pra saída Um ponto só Vanessa da Elisa Maria Sorvete de kiwi Pode vir pegar aqui Vai, meu bem Vai, vai lá Um ponto só Um Dois pontos Vai Vai Vai, 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 vai Três pontos Vai, se fizer mais uma Ganha cem Chegar no quarto Ganha cem Vai Ganhou cem reais Agora tenta pular no all Pra ganhar trezentos Vê se ganha os trezentos Quero ver Duvido Vai Vai Quero ver Ih, vai Aê Ganhou só cem reais Ganhou cem Os homens fizeram dez pontos As mulheres fizeram sete pontos Você ganhou cinquenta Quem quer vir? Andresa, agora qual é a prova? Deixa eu ver É do sino Não lembro mais Não lembro Desce escorregando E vai tentar tocar o sino Se tocar Bom, são três homens e três mulheres também Não lembro mais Vai ganhar os homens ou as mulheres? Homens Os homens Deixa eu ver como é que é Vai Bom, glas do piquiri Eu vou descer e não vou cair Assim, ele sai Ele sai Aí Vai, vai, vai Certo Agora ele vai tentar subir Dá Se chegar lá na lista vermelha Ganha cem reais Não Eu sou a cinquenta Outro Eu sou a cinquenta Não Se tocar a mão na lista vermelha Ganha cem reais Se tocar o sino Ganha trezentos Porque lá em casa não tem água Então, é gostoso isso Essa parte é de Vai, 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 vai Vai, ganhou cem reais Ganhou Esse aí ganhou cem reais Mas ficou cinco pontos Ganhou cem Tô pôndo vermelho, olha lá Não chegou no sino Vai o próximo Meu nome é Jefferson Vou, vou comprar essa pessoa Gostoso Essa aí é a parte gostosa Vai Vai, vai, quero ver Vai, vai, vai Ah, 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 ganhou cem reais Não chegou no sino Ganhou cem reais Os homens fizeram dez pontos Agora com as mulheres Ah, vão ganhar os homens, claro Samara de Goianazes Vim para não me molhar Vou ganhar os homens A mulher Então os homens vão ganhar A mulher não vai chegar lá Essa aí tá caindo já Nem começou ainda Já caiu Olha, já caiu Vai Nem consegue O que ela vai fazer Eu não sei Vai cair plantada Não vai sair do lugar Vai cair de novo Vai, um, dois, três, quatro, cinco O quê? O quê? O quê? Ah, vai embora Claro, vai, claro Outro Claro Não teve nem Posições de chegar na vida Ai, você vê Vai Cristiane de Taquera Vem que como está a galera Duvido Vai, quero ver Sim, já saiu mal Vai Conseguiu chegar Não sei como Ih, caramba Não tem jeito não Vai Zero também Não vai conseguir nada Não vai conseguir nada Essa é a gincana dos desempregados Só podem participar pessoas que estão desempregadas Quem tem emprego não pode participar Ganhou só 50 Ganhou 50 Galera Galera Vem de Francisco Moura Vem para arrumar uma namorada Chegou bem, chegou bem, vamos lá Chegou bem, muito bem Vai, aí, vai, vai, vai Vê se ganha 100 pelo menos Não, não, não Os homens fizeram 10 pontos As mulheres não marcaram 1 ponto Você apostou nos homens Ganhou 50, olha a próxima O rolo Vai rolando Vem pra cá, Luene Vão ganhar os homens ou as mulheres? Os homens Deixa eu ver É no rolo, né, vamos ver Vai lá, quero ver 1 ponto 2 pontos 3 pontos 4 pontos 5 pontos Os homens fizeram 5 pontos Meu nome é Bruno e a importância que importa 1 ponto, 2 pontos, 2 pontos só Só fez 2 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 4 pontos, 5 pontos, ai, 4 pontos Os homens fizeram 11 pontos, 11 pontos, não chegou no 5º, caiu antes, ai, não vê as mulheres agora Os homens estão com 11, mulheres 2 pontos, 3 pontos, 3 pontos, 4 pontos, caiu no 4, 4 pontos Ramila da zona leste, é onde que eu desenrolo E aceita com vontade 1 ponto, 1 ponto, 2 pontos, caiu no 2, 1, 2, caiu no segundo, vai 4, 2, 2, 6, os homens fizeram 11 Mano de Taipa, nesse rolo eu vou passar Quer um rolinho, quer um rolão Quer um rolinho, quer um rolão Vai lá 1 ponto, 2 pontos, 3, 4, 5, 6, 7, ai, fizeram 7 pontos Ganharam 100 reais Ela ganhou 100 reais, fez 7 pontos, quase que ela ganha 300, caiu no penúltimo Que falta de sorte Bom, as mulheres fizeram 13, os homens fizeram 11, você calma e bensa, você não ganha nada Valeu a próxima, portas? Ah, sim Quem quer vir? Sim! Vem cá você, vamos lá Karine, vem pra cá Karine, agora é de derrubar as portas, você acha que vão ganhar os homens ou as mulheres? Os homens Os homens, quero ver Vai lá na porta, vamos lá Viu do Vitaquera, não sou pipoca, mas Um ponto, um ponto Só um ponto, só um ponto Só um, não passou do um Hoje eu tô na freguesia, hoje eu tô de bota e eu vim pra participar Vai Um ponto Um ponto também, só passou de um, um ponto Os homens estão com dois pontos, vai o terceiro homem, vai Chaco do Nazaré, se bota o moço, não tá pra ficar, hein, Anjão? Um ponto Três pontos Seis pontos Já ganhou cem reais Só seis Só, só ganhou cem reais Então os homens fizeram oito pontos Vamos agora pra mulheres Um ponto Um ponto Três pontos Três pontos, só três Mulheres fizeram três Os homens estão com oito Salete da Cangaíba Piscina Rocha Essa é pra você Um ponto Levanta Três pontos, vai Só três Três pontos Os homens com oito As mulheres com seis Um ponto, vai Três pontos, vai Três pontos As mulheres fizeram nove Os homens fizeram oito De valor homem Não ganhou nada Vai ficar ligado E agora, o que é? A matemática Quem vem? E você Matemática Cresciane Matemática É de ver quem faz Eu não lembro mais Mas depois eu vou ver Se vão ganhar os homens ou as mulheres Os homens Os homens, quero ver Vai lá É o livro de Francisco Morador SBT É eu e você Vinte menos oito Doze Mais quatro Dezesseis Menos Menos Quinze Um 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 Resposta é um O resultado é Sete Sete não Toma banho Pelo métro de São Miguel E hoje a cobra vai fumar Quinze mais oito Vem de três Menos quatro Dezenove Mais menos três Dezesseis Fala dezesseis Que você ganha Fala dezesseis Que você ganha Vai o terceiro Vai É vinte mais Me perdi Vai Eu não sei Vinte mais seis Quatorze Mais nove Vinte e três Me perdi O resultado é Vinte Olha pra mim Resposta certa Certa Não é possível Volta Volta Quero ver Não Volta Não é possível Não 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 Quero ver Vinte mais seis Vinte e seis Mais nove Trinta e cinco Como é que deu Menos quinze Vinte Tá certo Tá legal Acertou mesmo Vai O resultado é Ganhou trezentos reais É pra mim Resposta certa Muito bem Trezentos reais Pode vir buscar Se não recebeu Já pode vir receber A gente de Fortaleza Matemática pra mim É moleza Quero ver Onze mais sete Dezoito Menos dez Oito Mais nove Dezessete Dezessete A resposta certa O resultado é Quinta Joga na água Joga na água Quem é agora? Mulher também? Florento Procura um caminho E uma solução É seis É seis Mais seis Doze Menos sete Cinco Mais nove Catorze Seu resultado é Dez Resposta errada A sua solução É a água Do chão Do chão Valdemira de Santana Tem mais uma? Um mais um é dois Quero passar na televisão Depois Vai Quero ver Oito Mais oito Dezesseis Menos treze Três Mais seis Nove Resultado é nove Nove Fala nove Que você ganha E o resultado? Vinte Não Joga na água Quem ganhou? Ganharam os homens Você falou que não ganharam os homens Ganharam os homens Essa moça bonita Não é aquela moça Que Que trabalhava na Band Jornal da Band Jornal da Band Com o Boixá É Você é aquela moça Tiziana Sim Agora você está Está no SBT Saiu da Band E está aqui no SBT Pois é É a Tiziana Vilas Boas É isso? Isso Tiziana Vilas Boas Estou muito feliz De estar aqui No SBT Estou chegando agora Mais nova contratada Mais nova funcionária E de estar aqui No seu programa Finalmente te conheci Mas o Tiziana Você Tiziana né Você da Band Fazia o jornal Com o da Band Jornal da Band Com o Boixá Com o Boixá E aqui na SBT Você está fazendo o que? Aqui o Bake Off Brasil Que acabou de acabar A primeira temporada Sim Aos sábados Nove e meia da noite Já estamos Confirmados A segunda temporada E também Um novo programa Um outro reality culinário Que é de churrasco Ah então Não posso dar mais detalhes Porque meu chefe Briga comigo Não ok Tá certo Não tá legal Então você saiu da Band Veio para o SBT Só que na Band Você fazia jornal E no SBT Você está fazendo Diversos programas Vamos Parece que eles Arranjaram um VT teu E eu quero ver também Esse VT Deixa eu ver Obrigada Sejam bem vindos Confeiteiros A primeira edição Do Bake Off Brasil Doze competidores E o único sonho Conquistar o título De melhor confeiteiro Amador do país Melhor começar A montar o bolo Só faltam Trinta minutos Trinta minutos Maicon Simplesmente o programa Mais gostoso Do mundo Começa agora Você vai ver Das coisas gostosas Ai É muito discrepan Discreprante 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 Discrocrante Engasigou Não, não, não Ai Desculpa Meu Deus do céu Todo mundo Atrasado Quer saber Nós também Temos doces Maravilhosamente Brasileiros Vamos dar a regressiva Falta uma hora Para acabar a prova O Bake Off Brasil Mão na massa Fica por aqui Até a próxima Oi Cristiana A produção do programa Aprontou pra você É Ainda me coloca aqui Com todos os meus erros O cavalo querendo me morder Eu atrapalhando Não, não é por causa disso Porque o campeão Veio hoje Esse é O campeão desse programa É a Mamba Bruschetto Olha lá Olha lá ela Tá mais magra Tá mais magra 44, 45 quilos e meio Peraí, você pesava quanto Mamba? Na época que eu vim aqui As últimas vezes Quase 190 Você pesava quase 190 quilos? É E agora? Aí depois eu emagreci Nesse quase um ano que eu não venho E fui pro spa com 178 177 E agora? Agora eu tô com 131 Sim, mas por que que você perdeu quase 60 quilos? O que que foi? Foi o regime? Não, o regime Mas que regime? O regime da Dilma? Não O regime da Dilma Me deixaria muito mais fraca, né? Mas O que eu fiz foi Entrar pra um spa Fiquei três meses no spa Aprendi a me reeducar Na alimentação A começar a fazer exercício físico Que eu achei Uma maravilha Então hoje em dia Eu tenho uma outra cabeça E uma outra relação com a comida Puxa, e você perdeu 60 quilos? E há mais ou menos um mês Eu coloquei um balão gástrico Ah, você fez a operação? Não, eu coloquei um balão gástrico O que que é balão gástrico? Eles enfiam pela nossa boca dentro Sim Em endoscopia Um balão E eles enchem esse balão E ele ocupa o espaço do estômago Sim E aí esse balão Ele dá saciedade pra você Você não sente fome E come bem menos E emagrece mais caro E você não operou? Ainda não Ainda não? Por quê? Eu quero emagrecer mais um pouquinho Pra fazer uma operação segura E cortar toda esta banha Pra mandar Mas você não acha O Mamba Brusqueta Que você conseguiu Se sobressair da televisão Em razão da sua figura E agora você vai perder a figura Isso não vai ficar ruim? É, eu fiquei Eu pensava um pouco assim também Né? Ai, a gordinha Vou perder a Primeiro que eu não acho Que eu não vou perder a graça Se eu ficar mais magro E todo mundo Não, porque quando eu conheci você Você não era Mamba Brusqueta Você era uma outra personagem Condessa Giovanna Tiveta Uma prima minha É, a Condessa Giovanna É Agora Aí você passa Eu vou botar aquele peso da Condessa Eu não tenho nenhum VT da Condessa Giovanna não O que que é isso? Isso aí Olha o tamanho que eu tava, Silvio Mas esse é recente, né? É Esse aí é antes de eu emagrecer Quase 200 quilos É, você tava Tava muito gorda mesmo Agora Com o regime Você chegou a 130 Eu tô com 130 Lá por 120 115 Eu faço a plástica higiênica Fico sem esta barriga E espero que mais bonita Pra televisão Você vai tirar a pele Vou tirar a pele Muito bem Mamba Brusqueta Você é campeã com quantos pontos Nesse programa? 87 Você é a primeira colocada com 87 Quem é o segundo colocado? É o Ratinho, né? Eu já ganhei uma vez O Ratinho é o segundo? Não lembro mais É, vamos ver Bom, essa menina que tá aí hoje no programa Você vai ganhar tranquilo Uma pegadinha pra mim Hoje é o dia da Bela e da Fera, né? Da Fera, bicho Não, uma pegadinha Acabando de chegar E ainda concorro com a vencedora, campeã É, Tiziana Você vai perder pra ela Porque a Mamba Brusqueta joga muito bem Você realmente vai perder Não tem a dúvida que você vai perder É tudo sorte Bom, mas isso não quer dizer que ela não tem a chance, né? Que cravata linda Ela não tem Ela não quer dizer que não tem a chance E ela ainda treinou comigo no Camarim, Silvio Ela ainda treinou comigo no Camarim Vamos ver Pode ser que você passa bonito Vamos lá Tira você que é campeã Vamos lá Quero ver Valendo 10 pontos, Mamba Quero ver se você vai sair ganhando É, vamos ver se com valor Valendo 10 pontos A primeira pista é Esqueleto Osso Hã? Osso Não Valendo 9 pontos, Tiziana Esqueleto Tem no cemitério Caveira Caveira, acertou Aê, Caveira É, Esqueleto Tem no cemitério Anel do Fantasma Caveira, ok Nem tinha visto Caveira, ok Você está com 9 pontos Ela com 0 O auditório Se a parte dessa minha esquerda ganhar Se a Tiziana vencer a competição O que eu acho difícil Eu jogo 10 aviõezinhos para o auditório Se a Mamba Brusqueta vencer como tem vencido Eu jogo 10 aviõezinhos para o meu lado direito, ok? Quem tira agora? Tiziana, pode tirar Pode tirar, Tiziana Já comentei bem Valendo 10 pontos, Tiziana Temos duas charadas só aqui Valendo 10 pontos É, comida japonesa Sushi Não Valendo 9 pontos Comida japonesa Verduras e carne É, Yakisoba Ya? Yakisoba Acertou Yakisoba Comida japonesa Verduras e carne Macarrão Yakisoba Eu não conhecia essa comida não É delícia Yakisoba 9 a 9 A competição está empatada Quem é? Vamos à Brusqueta Pode tirar Valendo 10 pontos Vamos ver 10 pontos Televisão tem Telo Não Valendo 9 pontos Televisão tem Teatro tem Plateia Não Valendo 8 pontos Se você não acertar Auditório Acerta, né? Se você não acertar Vai para o auditório Televisão tem Teatro tem Cinema tem Filme Não Quem sabe no auditório Minha 50 Pode falar Ator Não Fala outra Artista Ganhou Artistas Ganhou Artistas Claro Ganhou Ganhou 50 Me dá nota de 50 Que eu não tenho mais Vai Ganhou 50 Lisandra Lisandra Ganhou 50 Artistas Vamos lá Deixa eu ver Quem sai agora Quem sai Por enquanto O auditório com 10 A Tiziana Vilas Boas Com 9 E a Bamba Brusqueta Com 9 Quem sai Tiziana Tira assim Pode tirar Vamos lá Tiziana Deixa eu ver Valendo 10 pontos Relógio Hora Valendo 9 pontos Relógio Marca segundos Cronômetro Não Não Valendo Calma Valendo 8 pontos Relógio Marca segundos Marca minutos Ponteiro Aí Ponteiro Acertou Tá na frente 17 a 9 Tá na frente Quem é agora Mamba Tira Ela ganhando de você Mamba Vamos ver agora Você que é campeão Calma Calma Vamos ver se é charada ou não Inseto Inseto Tem tantos insetos Tem tantos Barata Ela pode ganhar agora Inseto verde Gafanhoto Aí gafanhoto Acertou Inseto verde Plantação Ela tá com 26 Você com 9 26 com 9 A Tiziana Vilasboas ganhando Vai Tiziana Tira Que papelão Que coisa Você emagreceu E perdeu 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 a sabedoria Deixa eu ver Valendo É uma charada Valendo 10 pontos Terceira letra do alfabeto Com uma sílaba Terceira letra do alfabeto Com uma sílaba C Reza com 3 sílabas Órgão do corpo C É a terceira É Reza Reza Com 3 sílabas Oração Sei lá C é oração E a outra Qual é a última dica Terceira letra do alfabeto Com uma sílaba Reza com 3 sílabas Órgão do corpo Vixe Tá muito difícil Pode ajudar Não Pode ajudar Todo mundo já tá Órgão do corpo Coração Aí Coração Aquecer Terceira letra do alfabeto Com uma sílaba C C É C Reza com 3 sílabas Oração C com oração O que que faz É Coração Você tá com 36 Ela com 9 Quem é agora Vamos lá Busqueta Tira Perdendo Que coisa Quem diria Não É outra É outra charada Segunda Tempero Com uma sílaba Tem o que Tempero Com uma sílaba Tem 5 dedos Com uma sílaba Peixe Salmão Ok Salmão Ok Tempero Com uma sílaba Sal Tem 5 dedos Com uma sílaba Salmão Peixe Salmão Agora 36 a 19 Quem é Tem agora Eu É a Tiziana Vilas Boas Pode tirar Vou pegar Vamos lá Tiziana Vamos ver se você marca Alguma coisa agora Tô ganhando Valendo 10 pontos Jogos Jogos Pontinhos Não Valendo 9 pontos Jogos Roleta Cassino Aí acertou Cassino Jogos Roleta Las Vegas Cassino 36 a 28 Quem tira Vamos a Brusqueta Vamos lá Mamba Tá se aproximando dela Se você acertar agora Você passa por ela Ou ganha dela Ou faz 10 pontos Ou faz 9 Ou empata com 8 36 a 36 Futebol tem Bola Não Valendo 9 pontos Futebol tem Gladiador tem Gladiador Futebol tem Gladiador tem O que que futebol Gladiador tem Armadura Armador Não Armador Tô doida gente Armador é de outro Futebol tem Gladiador tem Moeda portuguesa tem Escudo Aí escudo Jogador tem Escudo Não tem Clube Futebol não tem Escudo Ah do time Gladiador não tem Escudo É Moeda portuguesa Não é escudo Empatou 36 a 36 Faltam 3 Faltam 3 pistas Vamos lá Luciana vira Soa cheira Vamos ver se você Está empate Valendo 10 pontos João Pessoa Paraíba Aí 10 pontos João Pessoa Paraíba Nordestina João Pessoa Campina Grande Estado Do Nordeste Paraíba 46 a 36 Faltam 2 só Quem é Cursqueta Diga uma das duas Vai Vamos lá Vontade Qualquer uma das duas Valendo 10 pontos Deixa eu ver Vive no mar Vive no mar É Marinheiro Não Valendo 9 pontos Luciana vira as boas Vive no mar Concha Vive no mar Concha Ostra Acertou ostra Agora ganhou Força e férola 55 a ganhou Ganhou de você Ganhou de quem agora? Luciana Ganhou que coisa A campeã foi denotada Você foi treinar comigo Ela estava tão nervosa Ela estava nervosa Ela teve que entrar de mãos dadas Comigo Treinou comigo Aí eu ganho Eu vou te chamar com o ratinho O ratinho é o segundo colocado Isso Vamos lá Valendo 10 pontos Vai ser ela Mal estar Mal estar Enjoo Mal estar Mar agitado Enjoo Ela já falou enjoo Mal estar Mar agitado Quem bebe demais Fica Ai meu senhor Bêbado Quem bebe demais Fica Ressaca Ressaca Ah é Mar agitado Ok Você venceu Você venceu 44 Para você 55 Para ela Dá mais notas Por favor Dá mais e mais notas Você 55 A 44 Bem agora Ô Luciana Oi Quando houver uma oportunidade Eu vou chamar você Contra o ratinho Eu quero desafiar o vencedor Agora Ratinho é o segundo colocado Quantos pontos Você fez Me dá mais notas De 100 Vai Ok Ok Você fez 44 pontos Ok Você fez 55 pontos Me dá Ok Tiziana 1 2 3 4 5 Muito obrigado Tiziana Muito grato Boa sorte Para você Aqui na nova casa Tchau Agora você Está gordinha Tchau Tchau Olha lá Estão dançando Estão dançando Estão se mexendo Estão se movimentando As meninas bonitas do programa Olha lá Olha lá Elas estão com as placas da Jequiti Os melhores cosméticos que você pode comprar no Brasil são os cosméticos da Jequiti Também tem perfumes nacionais, perfumes estrangeiros e tem os famosos perfumes das estrelas São os perfumes da Jequiti Não vai levantar não Olha como ela está Oi Sou eu Ela está com o cabelo para trás, como eu gosto É a Lívia Meu amor Me disseram uma coisa hoje, na verdade Lívia Você é muito mentiroso Mas me disser Ô Lívia É verdade, é? O que? Depende Eu não sei qual é a conversa Mas Lívia Não é possível O que me disseram hoje Quando eu cheguei e me deram a informação Eu fiquei chateado Ah, então eu acho que eu imagino que seja Fiquei Não é possível que tenha acontecido isso com você Porque você não merece Ah, então já não sei o que é Você não merece Deixa eu ver como é que você está hoje, Lívia Ah, claro, Silvio Puxa vida Ah A sapato eu não gostei Esse sapato Eu falo para a Patrícia também Esse sapato Ainda mais a Patrícia Que é pequenininha Ela quer colocar uns saltos desse tamanho O pé fica todo deformado Ela fica assim Quer dizer Eu estava vendo na televisão ontem Olha aí A Patrícia fica assim, ó É, Patrícia É assim Ela não pode, né? Deixa eu ver Você é uma mulher bonita Obrigada Não tem Mas quem usa um sapato desse? Ah, a gente gosta de ficar, né? É um jeito da gente subir na vida É subir no salto A gente subir na vida Ou um sapato assim Mais de clássica Que seja subindo em cima do salto Você Você não Ainda não pode colocar defeito Que você Não é de jogar fora, né? Ai, que bom, né? Você não é de jogar fora Até que se eu tivesse Se eu tivesse numa ilha Aparecesse você na ilha Eu garanto que eu ia comer Muita banana na ilha Mas você não ia comer, não Olha Olha A Patrícia está hoje aí Que coisa, Patrícia Eu não sabia O que foi? Levanta-se O que foi? É, o que foi? O que foi que houve? O que foi que fez isso? Eu chamei você Você levantou O que é isso? Então Ai, que raiva Vocês não me pegaram grávida Eu agora Eu sabia que tinha choque Na minha cadeira Mas que choque? Tinha choque na minha cadeira Mas como? Não pode dar choque em você Você não está grávida? Você não está grávida? Eu não, agora não Agora você está Não está tentando desmamar? Não Ah, então pode levar choque Não Não Vem aqui sentar É bom levar choque Vem aqui sentar Não, mas a Lívia A Lívia sim A Lívia pode levar o choque Ai Quem está lá? Meu bem, desculpe Eu não tinha te visto É Esqueceu de mim Desculpe Eu não tinha te visto Ah Você está com ciúmes É isso? Eu já não cheguei Você já queria me expulsar daqui Não É a cadeira Que está com ciúmes Meu amor Como vai ser Você passou esses dias todos Que eu não consegui Eu só penso em você É mesmo Estou com saudade É verdade Você sabe que A minha vida Era uma vida escura E agora? Agora depois que eu penso em você É uma vida colorida Ah, que lindo Que coisa bonita Olha só Que coisa linda Se você soubesse O que que eu penso Quando eu estou pensando em você 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 ia ficar alegre Eu ia? Por que que ele chamou você na conversa Carlinhos? Não, eu estou achando legal O que você está falando aí O que você acha? O senhor está bem pego Você acha que a Elie Gansanori É assim? Ela não tem defeito? Isso não tem defeito de jeito nenhum Nem indo e nem voltando É bom indo e bom voltando Você nunca teve uma namorada assim que nem ela? Seu Silvio, se eu tenho um negócio desse aqui Eu vou falar como se eu amarro no pé da minha cama Lá para não sair para lugar nenhum Fica só para mim O que que você acha, Flor? Você acha que se por acaso Vai que um dia Porque ela aqui no programa Ela faz qualquer coisa Faz Mas lá no estacionamento Ela não faz Eu vi Eu fui falar com ela no estacionamento Ela falou Estou com pressa Estou com pressa Estou com pressa Eu que falei para ela Vai lá conversar com ele Dá um papinho para ele Eu falei para ela Sabe, Flor, que me deu uma ideia agora Ao invés de eu falar com umas e outras Eu peço para você falar no meu nome Exato Você chega lá e fala assim Quer ver? Ô fulana Sabe que está assim gostando de você É o Silvio Santos Ele falou para mim que adora você Você faz a minha intermediária Pode deixar Porque não tem o lava jato? Tem Então você não vai lavar jato Você vai levar jato Leva o jato para mim Dá o recado Tá bom? Dá o recado E vou andando Se precisar pagar Não tem problema Até 500 mil eu pago Até 500 mil? Você leva a comissão Ah, muito Ah, levo Então vamos pôr 10 milhões aí Mas você tem que ser a minha intermediária Deixa comigo Vou levar direto para o lava jato Você não é Petrobras? Não Não, não é Petrobras Mas pode levar o dinheirinho também Eu adoro Ainda bem, dá para levar um dinheirinho de algum modo Então posso Cala a boca aí o pau macaco Posso contar com os seus serviços? Conte com todos os meus serviços Mas você tem que falar Olha, mas ele é maravilhoso Ele é tudo de bom Ele quando você vê Ele já está deixando você nas nuvens Não, aí ela vai perguntar Como eu sei isso, né? Você não está pensando o quê? Não, aí ela vai perguntar Como é que eu sei Que você deixa ela nas nuvens Mas você fala o que você quiser Você é intermediária Você é intermediária Tem que ver o carro dele Pega na marcha Sai com o carro dele É tudo de bom Diz que eu dou tudo Ele dá, nossa, dá tudo mesmo? Tem certeza? Tenho, pode falar Tá bom Pode falar Você faz qualquer negócio Finge que eu sou a Petrobras Não tem problema Pode levar o dinheiro Eu não ligo O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu quero uma panela Que panela? Panela Você vai falar besteira Eu vou fazer o panelaço aqui Para você falar Ah, não Mas quem? Que panelaço? O panelaço Eu não estou sabendo O panelaço Você não estava expulsa Do programa? Mas eu voltei Por que você voltou, então? Eu expulsei o Frota E estou eu aqui Porque eu estava com saudades O Frota era muito mais interessante Do que você Sério? Sério O que você está fazendo? Para pele não, na bunda, tudo aquilo que a gente sentiu. Ela parece, ela com esse penteado, ela parece uma artista de cinema. Está chegando lá, né? Eu estou seguindo os seus conselhos. Você sabe que às vezes eu fico na dúvida, eu fico na dúvida, se eu estivesse numa ilha sozinho, eu fico na dúvida, não sei se devia aparecer num barquinho a Ellen Gazzaroli ou se devia aparecer a Lívia Andrade. É melhor aparecer a Ellen. E último caso, se não aparecesse ninguém, podia ver a flor mesmo. Quem está na ilha sozinho, não vê. Qualquer capim certo. Eu sou intermediária, eu que vou levar elas pra você. Eu que vou levar elas pra você. Ah, sim, você é minha intermediária. Eu sou minha intermediária, eu levo elas. Cafetina mudou de nome agora? Cafetina mudou de nome agora? Empresária. Você tem juízo e tem educação. Nós não estamos pensando nisso, tá? Ela só é minha intermediária. Porque eu sou muito tímido, eu falo, às vezes eu posso ter alguma intenção de sair com você, por exemplo. Com a Lívia. Aí eu não vou falar. Eu digo, vai lá, flor. Faz o meu cartaz com ela, arranja ela pra mim. Aí se ela disser não, quieta, fala lá. Aí você fala com a Ellen também. Isso. Não quer ordem certa. Aí se a Ellen disser não, aí você tem que falar. Fala com o próprio Cabrito lá. Ele berra também. Não tem problema. Incrível! Mesmo com o Caio Zagher. É isso mesmo, Silvio. Cabrito, o que você acha? Ela sem me intermediária, será que ela vai conseguir alguma coisa? Ah, pode tentar, né? Mas por 500 mil até eu vou, Silvio. Patrícia, o que que tá dando em você hoje? Paniquito? Nada, eu não vou mais para o Caio. O que que tá dando em você hoje? Não, é a Paniquito. Eu tava, eu tinha esquecido que era ouvir tanta besteira. Que besteira? Nada. Nada. Invejosa. Invejosa. Demediação, 500 mil. Patrícia, sabe que quando a gente quer conhece uma menina, né? A gente fala assim, essa aí é minha prima. Quem que você gostaria que fosse a sua prima? A Lívia ou a Elie? Olha o choque aqui na minha mão. Nenhuma das duas. Eu não vou sentar. Olha o choque aqui. Por que você não senta? Pode sentar. Pode sentar. Quem tá com controle do choque? Senta. Ai. Para, para. Não me dá choque. Me dá um papel aqui, não. O choque tá comigo. Agora, agora, o que que é? O Pedro, o Pedro. Quem é o Pedro? O Pedro, o filho da Patrícia, todo dia. Pontinhos. Quem sabe, vai você pra lá, vai você pra lá. Vai você pra lá e vai você pra lá. O Pedro, escrevam aí, escrevam. O filho da Patrícia, todo dia, todo dia. Neide, o Pedro, o filho da Patrícia, todo dia. Toma banho. Toma banho. Muito bem. Todo dia, Jéssica. Todo dia, chora. Todo dia, chora. O Pedro, o filho da Patrícia, todo dia. Mama. Mama. E você, Luana, todo dia. Dorme, dorme. Mama. Chora. E toma banho. Deixa eu ver quem é que acertou lá. Deixa eu ver. Cabrito, o que que você escreveu aí? Toma leite. Toma leite. Não. É, 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 Elie Gazzarone. O que que você escreveu? Toma banho. Toma banho. Quem falou toma banho? Ganhou 50. Muito bem. Elívia, quem você escreveu? Sorri. Hã? Sorri. Sorri. Flor, o que que você escreveu? Ele todo dia brinca com uma criança feliz. Brinca? Brinca. Carlinhos Zaguiar. Todo dia ele mama na mamãe. Mama na mamãe. Alguém falou mama? Falou mama? Quem falou? Você tá aí. Aê. Quem falta? Falta. Patrícia, todo dia o quê? Sorri muito. Sorri. Ele sorri muito, ele é muito sorridente. Quem? O Pedro. O Pedro? É. Ele é um bebê feliz. Ele sorri? Sorri. Sorri? Ninguém falou sorriu. Quem não sorriu? Ah, quantos que quem acertou? Só você? Uma, só, três, duas. Dois aviõezinhos para o auditório. Primeiro. E agora o segundo, o segundo, o segundo. O segundo. Agora escreva, escreva. O Cabrito Teves só sai com mulher. Pontinhos. Quem sabe? Vem você, vem você. Vem você também. Você de cabelo enferrujado. Vem você. Vem você da primeira fila também. Vai você, Rafaela. O Cabrito Teves só sai com mulher. Escrevam vocês aí. Quero ver, quero ver o que vai acontecer aqui. O Cabrito Teves só sai com mulher. Bianca. Mulher gorda. Mulher gorda. Tá legal. Só sai com mulher. Feia. Mulher feia. Gorda, feia. Só sai com mulher. Bonita. Bonita. Só sai com mulher. Linda. Linda. Linda, bonita, gorda e feia. Deixa eu ver o que eles acham do colega dele. Ellen Gazzaroli. Ele só sai com mulher? Eu acho que não enxerga, né? Cega. Cega. Por que vai sair? Bom, bem sacada. Pode aplausir. Eu saio com ele. Ele é muito velho. Primeira vez que você dá uma filha de aplausos. Primeira vez. É que ele é feio demais. A mulher tem que não enxergar. Os dois saiam com uma coisa boa daí. Aliás, você é toda boa. Para quem que eles vai sair com uma coisa boa? Quer ver agora a outra? Quero ver a outra que dá cabelo lindo. Ela parece aquela artista de cinema. Eu não lembro o nome, mas... Depois eu lembro. Depois eu lembro. Lívia. Diga. Só sai com mulher pagando. Quanto é que tá aí? Ah, gostei. Pode bater palmas. Entrou bem. Entrou bem. Tem mulher que cobra e tem mulher que não tem preço, meu bem. Vai morrer tentando. Ah, não tem preço. De graça, de graça. E quem vai ser uma coisa? De graça, leva o marido também. Não tem problema. Leva o marido. É de graça e tem que ser com amor. Aí vale. É de graça e tem que ser com amor. Aí vale. Ah, tem que ser com amor. Tem amor. Amor, você vai ver depois. Amor. Mas... Amor. Você sabe o amor que ele tem por você. Você que sabe das coisas. O que você escreveu? Ah, ele só sai com mulher feia, né? Quem vai sair com mulher feia? Quem falou feia? Aí, Evelyn, ganhou a cinqueta. Deixa eu ver aí. Tem palco da Cabrito Teve. Eu falo. Carlinhos Aguiar. O Cabrito Teve só sai com mulher... Contratada. Contratada. Tô contratando muita gente aí da família aí. É, do Teve. Contratada. É, não tem o disque pizza. Hein? Ele faz o disque sexo. Ai, Silvio! Tô com chão de que aqui? O que foi? O quê? O que foi? O que foi? Ah, ela quer mostrar algo em Silvio. Deixa eu ver. Não, eu quero mostrar. Não, deixa eu ver. Bonita, bonita. Eu tomei um negócio aqui na bunda. Eu tomei esse só aqui. Olha que coisa linda. Ai, eu tomei, viu? Que coisa bonita. Até doeu. É toda perfeita. Olha só. Doeu, Silvio. Doeu. É toda cheia de... É toda desenhada essa mulher, não? Tesouro de mulher. Gostei, Ellen. Pode voltar, pode voltar. Mas sem choque, por favor. Quando você precisar de alguma coisa, fala comigo. Tá, Chão. Vem aqui, protege. Você está lá. Protege teu choque aqui. E agora? Patrícia. Onde eu gostava? O cabrito Teve só sai com a mulher... Que gosta de sushi. É isso? Que gosta de sushi. Hã? Porque come com palitinho. Mas o que é isso? Está ficando maluca? O que é? Ele só sai com mulher que gosta de sushi. Mas onde você arrumou isso? Porque elas vão gostar do palitinho. Onde você que arrumou isso? Palitinho. Não, nunca vi um negócio desse. É a primeira vez que eu vejo você. Alguém falar um negócio desse. Alguém fala besteira e não vê o que acontece. Quem falta? Ninguém? Cabrito. Você só sai com mulher? Gostosa. Gostosa. Alguém falou gostosa? Não? Só uma ganhou três aviõezinhos para o auditório. É de seis? Primeiro. É de seis? O segundo? É de seis também. Ah, o segundo. E o terceiro? Aê! Agora deixa eu ver. A Ellen Gansaroli. Pensa que tudo que o Silvio Santos fala para ela é... É o filho. Quem sabe... Vem você para cá também. Vem você para cá. Tá bom. Vem você que levantou também. Vamos lá. Vamos lá. A Ellen Gansaroli pensa que tudo que o Silvio Santos fala para ela é... De gostar dela. Bebê. Você tem... Você tem mobral? É completar a frase. Não adianta ficar... Emily. Não adianta ficar vermelhinha. É completar a frase na escola. A professora fala. Emily completa a frase. A Ellen Gansaroli pensa que tudo que o Silvio Santos fala para ela é... Eu quero casar com você. É, eu quero casar com você. Notas dois. Fala para ela é... Verdade. Verdade. Boa aluna. Boa aluna. Boa... É? Mentira. É mentira. Boa aluna. Boa aluna. Nota oito. 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 Você dois só. O Silvio Santos fala para ela é... Inventado. Inventado. É. Inventado. Inventou. Inventado. Inventado. Notas cinco. Deixa eu ver aqui. A Ellen Gansaroli pensa que tudo que o Silvio Santos fala para ela é... Lívia. Ela pensa que é tudo verdade, só que não. Verdade. Quem ganhou a verdade? Aí. Vitória. Calma, 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 calma. É... Flor. Fala, coração. É o quê? Ó. Ela foge porque ela pensa que é tudo mentira, mas eu vou intermediar. Nós vamos mudar isso. Quem é que fala mentira? Eu acho que é mentira. Pode ser até aí. Caixa, tá faltando nota de cem, não tem mais, nota de cinquenta. Eu não posso pagar cem que é muito, muito não. Não tem nota de cinquenta? Não tem, acabou. Acabou. Tá o quê? Ô, Flor. Oi. Essa aí tá querendo cem, fala com ela. Ah, tá. Vem cá, conversa comigo, depois eu te falo que você não conseguiu. Leva cinquenta. Eu te confuso. Quem é? Quem é? Quem é que falou? Vem, quem mais? Vem agora. Vem. Carlinhos Aguiar. A Helen Gansanoni pensa que tudo que o Silvio Santos fala pra ela é... Um convite. Um convite. Um convite para sair, para passear, para amar, para... Nota zero também. Uh! Um convite. Um, um, porque essas derrubadas nunca recebeu um convite. Ela sabe nem formar a frase. Um convite. Se uma derrubada dessa aí que tá me vai, eu não recebeu um convite... O Silvio Santos fala pra ela é... Vem, vê se alguém forma a frase assim. Pensa que tudo que o Silvio Santos fala pra ela é um convite. Convite. Zero. Quem é agora? Patrícia. Tudo que o Silvio Santos fala pra ela é... Ela pensa, pensa. Deixar claro que ela pensa que é verdade. Mas é mentira, Helen. Quem vai ganhar mais 50? Ganhou mais 50. Queria ir embora, não? Já ia ganhar 50. Agora, Patrícia, isso aqui é uma tática. Eu aprendi já há muito tempo. A gente lembra da Gilmara Sanches? Lembra da... Como é que é? Da Gilmara Sanches? Lembra da mulher do Vague, né? Sônia Lima. Sônia Lima. Lembra da Sônia Lima? Lembro. Tá casada até hoje. Não, mulher, mulher. Mulher. Quem? Mariette, Mariette. Lembra? Lembro. Então. A gente fica brincando e o pessoal pensa que é brincadeira. Mas no fundo, é tudo verdade. O pessoal pensa que é verdade mesmo. É um estratagema. É tudo mentira. Hã? É tudo mentira. Mentira? Pois é. O pessoal acha que é verdade, é mentira. Todo mundo pensa que é mentira. Não, todo mundo pensa que é verdade. Não. É. Todo mundo pensa que é verdade. Que você tem um caso com a Helen, é mentira. Ele não tem. O cabrito? Não, o cabrito não. Porque quem é eu, Gilmar? Onde é que eu tava, poxa? A Helen Gazzanoli pensa que tudo que o Silvio Santos fala pra ela é o que, cabrito? Safadeza, Silvio. Safadeza. E agora quem é? Helen Gazzanoli pensa que é o que? É com muito carinho e vontade. Ah. Legal. Carinho, gente. Com muito carinho e vontade, meu amor. Você, até falando, você é maravilhosa. Obrigada. Quem é agora? Todo mundo falou? Todo mundo. Três ganharam? Um aviãozinho só para o auditório. Um aqui. Aê. Ah, olha aqui, ó. A Lívia Andrade só casa. Ela não pode casar. O quê? Posso. A Lívia Andrade só casa se aparecer um homem com um pontinho bonito. Quem sabe? Vem você pra cá, vem você pra cá, vem você pra cá, vem você pra cá, vem você pra cá. Vamos lá. A Lívia Andrade só casa se aparecer um homem com um pontinho bonito. Cintia, com um carro bonito. Cintia, com um o quê? Carro. Com um carro bonito. Com um o quê? Corpo. Com um corpo bonito. Com um o quê? Bez. Com um bolso bonito. Com um o quê? Não sabe. É que eu falo de palavra. Vai, 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 vai. Vai embora, vai embora. Vai embora, nota zero. Eu tenho pra cá. Quero ver, fica aqui. Quero ver se vai ganhar zero ou vai... Ali em Vendrade, sua casa se é parecendo um homem com um pontinho bonito. Com um bumbum bonito. Com um bumbum bonito. Bumbum bonito, é verdade. As mulheres costumam olhar para o bumbum dos homens. Por quê, hein? Por que os homens olham para as mulheres? Os homens não olham para bumbum de mulher, não. Não, 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 não. Não, olha assim. Não, senhora. Não, o homem olha para todo o conteúdo, claro. Agora, bumbum, a gente vai ficar olhando para bumbum. Mulher que gosta de olhar para o bumbum de homem é por quê? Porque é a única coisa saliente que o homem tem, né? Ah, não é mesmo. Ah, não é mesmo. Eu estou falando com quem entende. Não. Eu tenho uma coisa saliente legal, eu. Sim, mas não. Não, mas isso é brincadeira, é verdade. Mulher gosta de olhar para o bumbum do homem. Por quê? Porque instiga. Instiga? Nossa, perigosa essa daí. Não sei. É o mistério. Até que eu estava ali de andar em sua casa, se aparecer um homem com um pontinho bonito. Flor, com o quê? Ela quer se escorregar todo. Um corpo bonito. Quem falou corpo, você, Luana, ganhou 50. Vamos lá. Carlinhos Aguiar, com um o quê? Saldo bancário bonito, porque está facinha. Saldo bancário bonito. Porque ela está facinha, está sozinha, está liberada, está jogada, está na pista. O quê? Ela está na pista, está jogada, está sozinha agora. Agora é sozinha. O quê? Ela separou. Separou, meu pai. Quem separou? Ela deixou o cobrão para pegar os ricão. Ela falou que chega de pobre. A Lívia, a Lívia Andrade, separou do marido? A Lívia, a Lívia, a Lívia. A Lívia, a Lívia. A Lívia está largada. Tem certeza? A Lívia, a Lívia. Mas dá duvido. O carro morto é um namorado novo, foi para a Espanha. Você faz fofoca, duvido. Quem é que vai separar de uma mulher com a Lívia? O cara lá, o coitado. O que é que tiver inteligência, coitado? O coitado. O que é que você está lendo aí, Cabrinho? O que é esse? É muito louco esse cara. O que é nada? Onde é que eu estava? O que é que ele está falando? A Lívia, os olhos tocados, é parecer um homem com um pontinho bonito que é. Patrícia, com o quê? Coração bonito. Ah, coração bonito. Está no programa por quê? Fala sério. Porque é filha do dono. Claro, fala mais alto. Filha do dono. Ai, que absurdo. Filha do dono. Coração bonito. Filha do dono. O resto vai cair tudo. É melhor ver o coração. O coração é para sempre. Vai cair tudo o quê? Ah, a bunda vai cair, o corpão vai ficar tudo ali caído, mas o coração é... Ah, quer dizer que você faz parte das mulheres que pensam que o coração vai ser eterno. Não, a gente espera que sim, né? Você continua treinando para pastora? Às vezes sim. Às vezes sim. Porque você quer umas aulas? De quê? De pregação. Eu quero que você fale sobre o assunto. Se eu fosse pastor, eu saberia falar. Você tem que falar o seguinte. O pastor não traduz algumas palavras da Bíblia? Traduz. Traduz. Então, se você fosse pastorear, fosse falar com o seu ministério, no domingo, com o templo cheio, eu teria que falar do assunto, ganharás o pão com o suor do teu rosto. Como é que você interpreta essa frase da Bíblia? Não, eu quero saber como você falaria. Não, não, eu quero... Não, não, vai. Não, não, não. Você já está com nada. É você que tem que falar. Você está com tudo. É você que tem que falar. Quem não te contava? O seu cabrinho. A Lívia Andrade só se casa se aparecer um homem com um pontinho bonito. Um saco, Silvio Bonito. Um saco. Que pagou em caixa a mulher que ganhou. Com um... Com um corpo, é claro. Com um corpo. Porque falou corpo, mais cinquenta. Legal, hein? Já ganhou quanto? Cinco. Cinquenta. Toma. Lívia, você só casa se aparecer um homem com um bonito. Com um coração bonito. A Patrícia tem razão. Com um coração bonito. Claro. Só um coração. Então o quê? O Flor? Oi? Você que é minha intermediária? Sim. Mostra para ela o raio-x. A radiografia do meu coração. Lindo, grande. E manda fazer uma pintura antes. Mostra para ela um coração bem bonito. Vou falar. Grande, bonito, gordo. O coração já tem dor. Flor, fala você agora. Não. Acabou? Já falei que o seu coração... Já falou? Já falou? Dois aviõezinhos para o auditório. É de cem, é de cem. O primeiro... E o quê? É de cem. O segundo... Ah, por isso que escreveram aqui... A flor jura que não fez macumba para a Lívia ficar sem... O quê? O quê? Vem você. Vem você. Vem você. Vem você lá no fundo. Vem você. Vem você também. Você lá no fundo. De verde. Não, você. Vem pra cá. A flor jura que não fez macumba para a Lívia ficar sem... Sem, sem... Não fez macumba para a Lívia ficar sem... Corpo. Sem corpo? Sem corpo. A flor jura que não fez macumba para a Lívia ficar sem corpo? É. Porque ela tem um corpão, olha. Você viu o corpão dela? Ó. Obrigada. Ela fica sem corpo? Pra ficar sem corpo. Ah, pra ela ficar... Pra ela ficar ruim? Pra ficar ruim e feia pra ninguém querer ela. Não. Ah, pra ficar feia. Pra ninguém querer ela. Isso, porque ela tá com inveja. Tá. Legal. A flor jura que não fez macumba para a Lívia ficar sem... Bunda. Bunda. Por quê? Porque ela tá toda bonitona. Ela tá bonita? Tá bonita. Verdade? Tá bom. E você? Vitória. O que que é? É, minha gente. Então, igual. Bem, eu... Presta atenção. A flor jura que não fez macumba para a Lívia. Ficar sem... Sem beleza. Sem beleza. Sem beleza. Sem bunda. Sem corpo. Sem corpo. Sem peito. Sem peito. Pô, também se ela ficar sem tudo isso, por que que a gente quer ela? Flor, se ela ficar sem tudo isso, zero. Não, não negocio mais. Não, nem fala. Nem falo. Faz reto. Ó, quem é que começa? É, Carlinhos Aguiar. Você começa. A flor jura que não fez macumba para a Lívia ficar sem o quê? Sem marido. Por isso que ela tá jogada agora. Sem marido. Ninguém falou. Patrícia, a Lívia ficar sem? Sem marido. Essa é a fofoca do momento. Cabrito, a Lívia ficar sem? Sem peito e sem bunda. Quem falou sem peito e sem bunda? Quem falou? Você falou bunda e você falou peito. Você ganha 50 pela bunda. Você ganha 50 pelo peito. Quem é agora? Ellen Gandaloli. O que que você escreveu? Sem marido, também. Sem marido. Lívia, o que você acha que ela fez? Sem pretendentes. Sem pretendentes. Não. Deixa de ser. Tem 100 atrás dela. É, demagogia, né? Ah, que uma mulher dessa aí vai ficar sem pretendente, né? Tem, tem. É, que nada. E depois ela... Ah, mas escuta aqui, me diz uma coisa. Eu não sei se é verdade. Estão dizendo aí que você... Dizem que você está separada. Mas você não tinha uma loja de macumba? Tem. Não tinha? Tem lá. E nessa loja de macumba que era sua e do seu marido, quem ficou com a macumba? Ele ficou... Ele ficou... Ele ficou... É, eu acho que a macumba ficou com ele. A loja ficou com ele? É. Mas a gente está super bem, Silvio. E a loja ficou com ele? Ficou ele. Eu não tenho tempo para cuidar da loja. Estou tomando dinheiro. Ah, quer dizer que a loja ficou com ele e você ficou sem loja? É. O coitado ficou com o charuto. Aí tem. Ô, ô, Carlinho, aí tem alguma coisa. Como é que uma mulher deixa uma... Era um cara bonito. Bonito. Era um cara bem sarado, bonito, rapagão. Era um cara legal. Deixa o rapaz, dá uma loja para ele. Você não acha que aí tem alguma coisa que a gente ainda não viu? O quê, por exemplo? Eu acho, por exemplo... Por exemplo, eu acho que tem uma mutreta aí. Ele fica sendo bom de cama e arruma o troço para pagar as contas. Eu acho que ela está fazendo isso. Só pode ser. Porque o cara é bonitão, sarado. Ele é até de lado, né? Ah, você não respondeu. Você não conseguiu a sua resposta. Ele alijou o cabelo e ficou retardado. Foi isso que aconteceu. Ah, tão bonitinho. Alijou, ferrou. Patrícia, você sabe das coisas. Ela deixou... Você conheceu o marido dela? Ela deixou. Eu conheci, Bim. Bonito. Bonito. Não é verdade? É. O rapagão. É. Legal. Tem a loja de macumba, que faz voodoo, faz tudo lá. Você entra lá... Olha, você tem uma ideia? O Davi, sabe quem é o Davi Brasil? Sei. Sei. Sei o que é do Brasil. Ele entrou lá, homem. Fizeram a macumba e ele saiu, bicha. Então, ela deixou a loja pro marido, ficou sem nada. Por quê? Eu acho que já deve ter pretendentes aí. Os urubus já devem estar todos ali, ó. Querendo pegar. Por quê? O urubu? Não. Você é rola de carne podre? Não. Tá boa. Mas é, o urubu tá pegando o resto do outro. Ela ficou sem nada. É? Uma mulher dessa fica sem nada. Deixou o marido, deixou a loja. E ela tá morando hoje. Ué, na minha casa eu trabalho, sempre paguei minhas contas, nunca dependi de homem nenhum pra nada. Eu estava há 10 anos com meu marido, por amor, por respeito, cumplicidade. E aí algumas coisas acabam. Ih, quer voltar, quer voltar, quer voltar, quer voltar. Não, 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 não. Onde é que eu tá? Livinho, onde é que eu tá? Você que tá desatualizado. Por quê? O que é que você conhece que escreveu aí, Flor? Ó, até esqueci de ter coitado do marido. Ela, eu não fiz a macumba pra ela, pra ela ficar sem gordura, porque a bichinha tá magra, tá até parecendo os ossos. Não parece um cabide, gente? Olha que bonitinha. Dá pra pendurar até o paletón no ossinho dela. Olha só, ela tá linda. Vai, vai, vai. Vai, vai. Aí, ó, o Silvio, vai lá, pode ir com o paletón em você, amiga. Vem cá, colega. É porque assim, o olho dela já conseguiu me secar. Obrigada, colega. Fiquei muito bem, assim, com três, quatro quilos a menos. Obrigada. Ela separe mais grande. Vai, Flor, faz tudo que... Vá, amiga, vem cá, agora. Vem, liga. Vem, colega. Chega, Flor. Não deu, não deu, não deu. Essa não deu. Vou pra outra. Só um aviãozinho pro auditório. Só um. Então, agora, aí. É, agora.